Para vender para o senhor da Coca-Cola, você vai trazer um cara caro, que entende mercado enterprise e que já fechou grandes negócios com empresas gigantescas. Para atender o Zezinho, ele precisa ter uma linguagem simples, precisa ser próximo, tem que ser alguém que vai dar confiança. Se você pega um cara que é um engomadinho, de terno, vestindo Armani e Rolex, para visitar o Zezinho da padaria, ele vai ficar com medo, ele não vai nem conseguir falar com o cara. Ao mesmo tempo, o oposto, para você botar um vendedor júnior, que está se formando agora, para ir falar com o senhor da Coca-Cola. Ele também não vai comprar. Então, eu preciso definir perfil de cliente ideal, posicionamento, para entender a minha estrutura. Porque, senão, eu não consigo ter um padrão comercial que vai fazer sentido para a minha conversão. No final do dia, qual é o grande objetivo da máquina de vendas? Ramp-up e produtividade. Por quê, Tiago? Eu trouxe um vendedor, tá? A gente vai fazer um cálculo mais tarde sobre eficiência comercial. Esse cálculo mostra CAC, LTV e uma série de variáveis. Quando eu trago um vendedor, ele é apenas custo na minha empresa, né? Então, ele tem lá o salário dele, vai custar lá, sei lá, teus 3, 4, 5 mil reais por mês, vendendo ou não vendendo, no final do mês eu tenho esse custo para pagar. Quando um vendedor está produtivo, ou seja, ele aprendeu a vender, ele está seguro, ele sabe exatamente como oferecer o teu produto, ele começa a trazer receita. A meta que a gente trabalha, na média, é que ele ganhe 7 vezes o quanto ele custa, de salário mais comissão. Quando um vendedor produz 7 vezes o que ele custa, ele criou capacidade na tua empresa de contratar novos vendedores. Então, por que eu quero ter ramp-up e produtividade? Ramp-up é o tempo que leva do momento que eu contrato o vendedor até ele estar produtivo. Ele se tornou produtivo, ele já gera receita o suficiente para financiar a contratação dos próximos. O que define a tua velocidade de crescimento? Tua capacidade de trazer receita. Quanto mais receita eu tenho, mais time de venda eu consigo contratar. O nosso grande objetivo é fazer com que o vendedor fique o máximo produtivo e, no menor tempo possível, ele esteja se pagando. Porque assim você tem uma área comercial eficiente. Só que um vendedor não pode fazer tudo. Vamos montar juntos, eu e Luiz, uma fábrica de móveis. O Luiz me dá a seguinte ideia, vamos contratar um marceneiro, vamos dar para ele um machado, vamos dar para ele um caminhão e vamos falar, marceneiro, faça cadeiras. O marceneiro tem que sair, pegar o caminhão, ir até a floresta, achar uma árvore, dar a machadada na árvore, derrubar a árvore, mover ela até o carro, pegar da floresta, levar para a oficina, chegou na oficina, vou limpar a árvore, fatiar e agora vou começar a fazer móveis. Vocês conseguem pensar na produtividade desse marceneiro? Agora vamos fazer o seguinte, a gente criou uma empresa onde eu tenho um marceneiro, eu tenho um time de lenhadores, eu tenho um time de logística, um time de limpeza de madeiras e na frente do marceneiro chega a madeira cortadinha e pronta para ser produzido qualquer tipo de móvel. Você concorda que a velocidade da produção dele vai ser completamente diferente? Se com o marceneiro faz sentido, por que com o vendedor a gente faz diferente? Eu quero que o vendedor atenda, quero que o vendedor venda, quero que o vendedor cobre, quero que o vendedor faça a reunião e bobear, eu ainda vou pedir para ele limpar o escritório. O que vai acontecer? Pato. Nada, anda e voa. O que o Pato faz bem feito? Pois é. Se o vendedor tiver que fazer tudo, você tem que achar um talento. Agora pensa comigo, dois tipos de negócios, né? É ótimo falar nesse horário, né, sobre esses dois tipos de negócios porque a gente está com fome. Uma hamburgueria artesanal, eu contrato um cara para ir lá fazer hambúrguer. Olha como é que é complexo, eu ligo a chapa, tem que saber a temperatura certa da chapa, está chegando os pedidos, eu tenho que jogar os hambúrgueres na chapa pela ordem dos pedidos e não confundir os ingredientes que eu vou botar em cada um. Para cada hambúrguer que eu coloquei, eu tenho que lembrar a hora que eu vou girar o hambúrguer para não queimar um lado. O cara é brabo, vocês concordam? Agora vamos para o McDonald's? O McDonald's funciona assim, a sua primeira função é ficar na chapa. Você vai lá, tira o hambúrguer do congelador. Não tem a opção de você escolher a temperatura, tem um botão ligar e desligar. Ela automaticamente, num termostato, fica na temperatura perfeita. Você abre o hambúrguer e joga na chapa. Quando você joga na chapa, tem um botãozinho que você aperta. Quando você aperta esse botãozinho, ele faz pip, pip, pip. Ele sabe o tempo exato que leva naquela temperatura para virar de lado. Daqui a pouco ele faz pip, pip, pip. O cara vai lá, desvira e pip, pip, pip. Está pronto o hambúrguer. Qual que é a genialidade que você tem que ter para fazer isso? Zero. Só tem que saber apertar o botão e jogar o hambúrguer. Você concorda? Qual que é o nosso objetivo do nosso setor comercial? Transformar ele em McDonald's. Porque quanto mais longa é uma atividade que eu vou executar, maior precisa ser a capacidade intelectual da pessoa. Quanto mais curta é a atividade que eu executo, menos inteligente a pessoa precisa ser. Se você pegar a distribuição no mundo, você não vai conseguir encontrar Albert Einstein disponíveis para trabalhar no seu setor comercial. Você vai encontrar pessoas, sem dúvida nenhuma, que vão ter suas capacidades, suas competências. Mas quanto mais McDonald'sado for o seu comercial, mais eficiente você vai ser. Quanto menos decisão as pessoas precisam tomar, mais você vai vender. Quanto mais modelos, quanto mais processos, quanto mais ferramentas e quanto mais especialização de função você colocar, mais eficiente se torna. Por que muitas áreas comerciais não funcionam? Porque eu espero que um cara que não sabe fritar hambúrguer consiga controlar a fila de pedidos, a temperatura, o tempo de virada e os ingredientes que eu uso. Quanto mais elementos eu coloquei e quanto mais atividades, maior precisa ser a capacidade cognitiva da pessoa. E não tem, não tem. Vocês já perceberam? Você abre vaga. Para achar a SDR ruim, é difícil. Para achar a SDR bom, é, cara, quase prova do Enem. É muito difícil você encontrar. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender que o meu setor comercial é uma linha de produção. Eu tenho uma matéria-prima, tá? Agora, igualzinho ali a árvore, chamado prospectar. Que vai entrar dentro dessa esteira. Depois, eu tenho uma etapa chamada diagnosticar. Eu preciso entender onde ele está, aumentar a consciência e fazer perguntas para ele perceber a dor. Em seguida, eu vou apresentar a maneira como eu resolvo o problema dele. Depois, eu vou negociar para poder apresentar a minha proposição de valor, mostrar os benefícios, criar a escassez e urgência e fazer o cliente converter. Existe um israelense, hoje ele já é falecido, chamado Elias Goldrich. Goldrich criou uma teoria chamada teoria da restrição. Goldrich revolucionou a indústria, porque ele fala que a velocidade de uma indústria é igual à velocidade do seu maior gargalo. Então, se eu estou numa fábrica de controles, de passadores, de slides, e eu estou conseguindo fazer 100 desses por minuto, mas eu só consigo pintar 10, ao lado da máquina que pinta, eu vou ver um montão de controle acumulando. Controle não acabado. Então, eu fiz 100, avançou 10. Ficou 90. Fiz mais 100, avançou mais 10. Ficou 180. Fiz mais 100 e assim vai acumulando. Qual é o nome disso? Work in process. Essa etapa é o gargalo. É ela que define a velocidade. Qual é o problema do trabalho não acabado? Eu já gastei matéria-prima, já gastei luz, mas não consigo transformar em receita porque o produto não está pronto. O que mata a eficiência da tua área comercial? Gargalo. E aí, como que a maioria das empresas fazem? Vamos definir a meta de vendas. Um vendedor vende quando por ano? Um milhão. Qual que é a meta? 10 milhões. O que eu preciso? 10 vendedores. Está certo? Não. Porque vendas está aqui, aqui e aqui. E o teu gargalo nunca está lá. O teu gargalo, na maior parte das vezes, está em quantidade de pessoas que chegam para você falar. Eu não dimensiono a minha estrutura comercial baseada no gargalo. O que eu faço? 90, sem controles, 90 sem me acabado. Sem controles, 180 sem me acabado. Você paga o salário no final do mês de todos os vendedores, eles trazendo receita ou não trazendo receita. O que acontece aqui? Dinheiro jogado fora. Goldrich chegava numa indústria e falava o seguinte. Eu vou transformar o seu faturamento em lucro. Só de fazer essa otimização. O que eu estou te contando? Dependendo do tamanho da tua estrutura comercial, dá para mandar metade dos teus vendedores embora e te fazer vender o dobro. Por quê? Porque você não está otimizando a tua linha de produção baseada no teu gargalo. Se você virar essa chavezinha aqui, você liberou 50, 60 mil reais no teu negócio automaticamente. E aí o que acontece? Aqui embaixo, eu tenho um processo de manufatura, onde eu transformo a matéria-prima e ali no final, eu tenho um processo de montagem, onde eu encaixo as peças daquilo que eu estou construindo. O que eu preciso ter ali no meio? Teste de qualidade. Por quê? Porque eu não faço pedido de casamento para qualquer pessoa que eu encontro na rua. Tem um processo. Conheceu, foi para o date, vai no cinema, conhece a família, vê se tem match e tal. Até que finalmente a gente chega na proposta. Proposta comercial. A maioria das áreas comerciais panfletam proposta. Sai distribuindo proposta para todo mundo. Tem que mudar o nome, não é área de vendas, é área de orçamento, porque a área só faz orçamento. Quanto que vende? Não sei, não vende. O que eu preciso ter? Seleção. Eu só apresento proposta comercial para quem está extremamente qualificado. Tiago, como é que eu sei se eu estou fazendo cagada ou não? Provavelmente você está. Se você não está convertendo para 50% das pessoas que você apresenta a proposta, significa que o teu time está fazendo proposta cedo demais. O bom processo de vendas é um processo seletivo. Eu quero saber se eu vou trabalhar junto contigo ou não. Eu estou analisando se você vai executar, se você tem perfil, tem capacidade de investimento, se eu posso te entregar sucesso. Então chega uma empresa me procurando. Quero implementar máquinas de vendas. Qual que é o orçamento? Não tenho. Quem que vai tocar? Não sei. Você tem time comercial? Não. Qual que é a chance desse negócio dar certo? Zero. O que vai acontecer? Daqui a três meses a pessoa está me xingando. Por que eu preciso ter esse processo de qualidade? Porque mais importante do que fechar um contrato é construir LTV, é construir relacionamento. Eu só vou fazer isso com quem efetivamente eu consigo ajudar. E a gente entra no vendedor, numa ponta, tem ali a execução da atividade dele e todos os potenciais prospects. Quando o vendedor fica oscilando entre vender e prospectar, lembra do desafio? Repetição, repetição, repetição. Ele fica mudando de atividade. Quando você muda de atividade, você piora a tua performance. Você quer ver uma coisa? Todos vocês já fizeram isso. Você está lá no software, tem um software aqui e uma planilha aqui. Você precisa ir lá, copiar o item da planilha, Ctrl-C, ir lá no software, Ctrl-V. Primeira vez você faz com o mouse, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Segunda vez você usa Alt-Tab. Chega uma hora que você entra no flow e você começa a fazer assim, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Já fizeram isso? Alguém já passou por isso? Você não pensa mais. Já reparou? Você vai automático. O que acontece com o vendedor? Igual. Toda vez que você muda de função, você vai setar de novo a tua cabeça até você se tornar produtivo. Se você repete uma única função, você fica muito bom nela e isso faz com que você traga cada vez mais resultado. Então, em vez de eu ficar oscilando entre prospectar, vender e fazer um montão de coisa e perder dinheiro no meio do caminho, eu faço o quê? Eu organizo os meus vendedores e entrego para eles as reuniões qualificadas, prontinhos. O vendedor é o teu marceneiro. A madeira tem que chegar limpa na frente dele. O teu KPI de vendas é reuniões realizadas por dia. Se o meu time fizer 2.5 reuniões por dia, eu bato qualquer número de vendas que eu queira. Quando que eu não bato meta? Quando não chega a reunião qualificada para o meu vendedor fechar. Mas para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que criar uma área chamada desenvolvimento de vendas. Em inglês, a gente chama esses caras de business development. No Brasil, a gente abrasileirou o termo e chamou de pré-vendas, que não é um termo 100% certo. O que a área de pré-vendas faz? Primeiro, ela faz estratégia. Ela dá a direção que é importante para você conseguir chegar aonde você quer. Ou seja, a direção é mais importante que velocidade. Uma vez que você tem clareza de para quem você vende, também conhecido como ICP. Segundo, relacionamento. É muito mais sobre transformar o que você gera do que oferecer o seu produto. Muita gente sai contratando um montão de SDR e espera ter o time batendo meta. Teu primeiro objetivo não é bater meta. Teu primeiro objetivo é agendar uma reunião. Por quê? Porque o jogo é diferente depois da primeira reunião. Depois que você agendou a primeira reunião, agora o seu segundo objetivo é ser produtivo. Então o SDR tem que entregar 10 reuniões. Depois, o seu próximo objetivo é escalar. Agora funcionou, eu tenho dois, eu vou trazer quatro, eu vou trazer seis, eu vou trazer oito. Mas o teu primeiro objetivo é agendar uma reunião. O segundo é ser produtivo, o terceiro é replicar. Potencial. É melhor ter padrão e repetição do que um pré-vendedor que agenda todas as reuniões. Eu não quero variação entre as pessoas. Eu quero repetição. Por último, sincronia. Eu preciso mostrar para a marketing que as ações estão funcionando, que os investimentos são certos e a informação tem que ir e voltar. Não pode deixar virar uma guerra. Vendas contra pré-vendas e pré-vendas contra marketing. Todo mundo trabalha junto atrás do mesmo objetivo. E retroalimentar essa informação faz o teu custo de aquisição ficar cada vez menor. Agora pensa comigo, tá? Quando a gente vai executar uma atividade, eu tenho atividades que eu tenho muito esforço, ou seja, um volume de trabalho muito alto e atividades que me dão muito dinheiro. Então, aqui eu me esforço muito e aqui eu ganho muito dinheiro. Quando eu olho para esse gráfico, pensa comigo. Construir lista de empresas que você quer prospectar dá muito trabalho ou pouco trabalho, Otávio? Muito. Todo mundo concorda que dá muito trabalho criar lista de empresa? 70% do tempo do SDR é construindo lista. Enviar e-mail, fazer ligação, tentar falar com as pessoas é um esforço absurdo. Vocês concordam? Muito trabalho. Qualificar? Olha, tem um desafiozinho, mas já é bem menor do que os outros dois. O que acontece? Essas atividades aqui são atividades que dão muito trabalho, mas você pode ter a melhor lista de empresas do mundo. Ela não é dinheiro do teu caixa. Você não pode pegar a tua lista de empresas e mostrar para o teu banco e falar assim, me dá financiamento. O cara não vai dar. Se você tiver contrato assinado, ele te dá, mas a lista ele não vai dar. Então, aqui, eu tenho muito trabalho e pouco retorno. Para cá, eu tenho atividades que eu tenho menos esforço, mas estão mais próximas da geração de receitas. A mensagem mais agradável que existe para você receber, manda o Pix. Quem gosta? manda o Pix. Ou então, a notificação do click sign do contrato assinado. Doc sign, contrato. Olha que maravilha. Parece uma música aquilo ali, não parece? Só que qual é o trabalho que isso dá? Baixíssimo. Se eu fiz tudo que está para cá, que é todo esforço, é baixíssimo. Só que o que acontece? Quando você bota o vendedor para fazer tudo, é como se você botasse o Neymar para agarrar, quando, na verdade, o talento do cara é chutar para o gol. Ele se esforça muito mais, entrega menos resultado e é menos produtivo. Porque essas atividades aqui, elas são mais trabalhosas e cansativas do que essa. E aí você pegou o teu recurso mais valioso, que é mais difícil de encontrar, mais treinado e botou ele para executar algo que não é bom. É tipo você pegar um peixe e botar ele para subir uma árvore. O peixe não foi criado para subir a árvore, ele foi criado para nadar. O que eu preciso fazer? Na ponta de cá, eu trago um time que muitas vezes custa menos do que o vendedor, que é uma atividade mais braçal, e eu consigo mais do que dobrar a produtividade do vendedor. Então, eu tenho que entender que ao separar essas duas funções, eu vou otimizar custos, aumentar a produtividade e alavancar resultado. E aqui no meiozinho, tem um negócio fundamental que não pode ser negligenciado, chamado passagem de bastão. Na passagem de bastão, eu tenho que saber exatamente se esse cliente atende aos critérios dos clientes que normalmente eu vendo. Por quê? Eu não posso simplesmente agendar uma reunião, eu tenho que ter certeza que é uma reunião qualificada, que o meu vendedor vai gastar tempo falando com quem efetivamente compra. Para que isso aconteça, você tem que criar estrutura. O que é estrutura? É um modelo que sustenta uma performance e um resultado. O que é estrutura de uma ponte? É o que não deixa a ponte cair. Qual é a estrutura? E aí, de novo, gente, eu estou mostrando onde vocês vão chegar. Não estou mostrando que vocês deveriam estar lá. Não se sinta mal por você não ter, mas agora você tem uma referência de onde dá para chegar. Qual é essa estrutura? Primeira ponta, inteligência comercial. É a galera que vai definir a direção. Segundo, time de pré-vendas. Podem ser SDRs ou BDRs. No final do dia, a sigla quer dizer praticamente a mesma coisa. É o teu time de desenvolvimento de vendas. Eu tenho um executivo de conta, que são as pessoas responsáveis em pegar essa demanda e converter. E eu tenho o time de gerente de contas. Qual é a diferença do executivo para o gerente? O executivo fecha contrato. O gerente faz manutenção e expansão de contrato. Também, esse é um desafio. A galera da indústria, né? Qual é a bucha que vocês têm? Conforme o vendedor começa a acumular carteira, ele vai ficando cada vez mais confortável. Vocês já viram isso? Porque ele já conta ali que vai vir toda vez o pedidinho. O que eu aconselho a fazer? Separa entre times que trazem novos contratos, novos clientes e times que fazem gestão, expansão e manutenção de carteira. Porque a atividade é completamente diferente e até mesmo a habilidade e a característica é distinta. O closer, ele é um cara mais de atendimento, consultivo e conversão. O executivo de conta, o gerente de conta, ele é um cara de relacionamento. É um cara que vai lá tomar cafezinho, que vai fazer o pedido acontecer. Distinto. Você não vai conseguir ter a mesma pessoa executando a mesma atividade.